Eu sou a Débora. Eu sou a Amanda. Nós somos parte da delegação do Engaja aqui em Quito, na Habitat 3. A gente vai contar um pouquinho do que a gente fez ontem. Ontem tiveram duas assembleias, uma era de crianças e jovens e uma era de mulheres, e a gente participou das duas. Assembleias de crianças e jovens a gente se dividiu e assistiu diferentes sessões. Eu participei de uma que era sobre iniciativas de jovens que estão acontecendo em vários lugares do mundo, falando sobre água, falando sobre criar espaços seguros para jovens das favelas, no Quênia, por exemplo. A gente falou sobre tecnologia, teve muitas coisas legais. A gente espera conseguir fazer um post aí para contar para vocês mais. Eu participei também de uma oficina sobre riscos de desastres e vários jovens compartilharam casos que aconteceram nas cidades deles. Foi bem legal que tinha gente de todos os continentes compartilhando as histórias. E depois a gente também compartilhou coisas que já existem, iniciativas de jovens ativistas, que estão também fazendo essa prevenção dos riscos de desastres. E no final eu fiz um discurso, bem no final da assembleia, para fechar. E falei um pouco dos erros que a gente cometeu durante o processo, mas também do porquê é importante os jovens se engajarem na implementação da nova agenda urbana. Teve também a assembleia de mulheres, que eu participei, falei um pouco da perspectiva dos jovens no texto da Habitat 3, e principalmente a importância de reconhecer as mulheres, e principalmente as mulheres jovens e meninas, no texto da conferência. Sim, foi fancy, a gente falou nas plenárias, e agora estamos aí para o resto da conferência. É isso aí, acompanha a gente.